Decreto Estadual proíbe a venda de carnes previamente moídas em açougues e supermercados. Saiba como funciona o Centro de Testagem de Jacareí, que identifica, entre outras doenças, o vírus do HIV em apenas 10 minutos. Você tem plano de saúde e ainda tem dificuldade de marcar consulta? Veja como solucionar esse problema. E ainda, conheça o Projeto Solidário que reúne voluntários de várias idades para ajudar quem precisa. Veja essas e outras informações no Notícias de Jacareí, que começa agora. Olá. Todos os dias, milhares de pessoas saem de casa para buscar o pão de cada dia. Mas, infelizmente, muitos trabalhadores durante o exercício de suas atividades sofrem algum tipo de acidente que, em alguns casos, deixa sequelas graves ou podem levar à morte. Para evitar que isso aconteça, empresas e empregados devem estar atentos e cientes dos riscos e garantir melhores condições no ambiente de trabalho. Confira na reportagem. Condições inadequadas de trabalho são causa de milhões de acidentes, doenças e mortes em todo o mundo. No Brasil, acontecem cerca de 700 mil acidentes de trabalho por ano. Um acidente a cada três minutos. O acidente de trabalho é aquele acidente que é motivado durante o exercício laboral. Enquanto ele está realizando alguma atividade dentro da empresa, ou a serviço da empresa, um acidente que ocorre é considerado acidente de trabalho. Também a doença do trabalho é aquela que é adquirida em função do exercício da função que ele exerce na empresa. Se essa lesão, ainda que ela não tenha causado uma sequela, mas ela resultou alguma lesão, é considerado acidente de trabalho. Um acidente de trajeto e também é considerado como acidente de trabalho. Aquele que ocorre no deslocamento da residência do trabalhador até o seu local de trabalho e no retorno da empresa até a sua residência. Desde que ele não saia dos caminhos convencionais, qualquer acidente que ocorra nesse trajeto é considerado acidente de trabalho. Os últimos dados do Ministério da Previdência Social mostram que em 2013, Jacareí registrou mais de mil acidentes de trabalho, divididos em 829 acidentes típicos, 180 acidentes de trajeto, 41 registros de doenças do trabalho e 3 mortes. Desde 1972, o dia 27 de julho celebra o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. A data marca a obrigatoriedade dos serviços de segurança e medicina do trabalho nas empresas. Mas ainda hoje, muitos trabalhadores não voltam para casa como saíram, por conta dos acidentes de trabalho. Áreas como a construção civil e o transporte são onde mais acontecem acidentes, mas o risco existe em qualquer área. Por isso, são importantes os trabalhos de segurança e as ações da CIPA. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. A CIPA, através da OIT, Organização Internacional do Trabalho, em 1921, já determinava ou reconhecia que essas empresas, até 25 funcionários, deveriam ter uma comissão de prevenção de acidentes. O técnico de segurança do trabalho é o profissional responsável pela implementação das normas regulamentadoras, aquelas criadas pela CLT, inerentes àquela atividade da empresa que é exercida, seja ela no comércio, na indústria, no transporte, em qualquer segmento. O objetivo da CIPA maior é a prevenção da vida do trabalhador. O trabalhador está sempre exposto a qualquer tipo de risco nas atividades que ele tem. Então, a função da CIPA é informar o funcionário os riscos decorrentes da execução do trabalho dele ou de um produto que ele esteja manipulando. Para proteger a vida do trabalhador, devem ser adotadas medidas de proteção coletiva e individual. As primeiras medidas de proteção adotadas são chamadas medidas de proteção coletiva, utilizando equipamentos de proteção coletiva. Ou seja, são equipamentos ou recursos que a empresa pode utilizar para minimizar qualquer risco, reduzir ou zerar o risco daquele ambiente de trabalho, seja com maquinário, com exercício de uma atividade específica. Quando essas medidas de proteção coletiva não são eficazes ou não podem ser implementadas, adotam-se os equipamentos de proteção individual. Existem vários tipos de EPIs. EPIs para diversos segmentos de trabalho. Por exemplo, EPIs para trabalho em altura, espaço confinado, para quem trabalha com máquina, quem trabalha com ferramentas pesadas. Então, o EPI é que vai dar uma certa proteção para o funcionário. Mas só o EPI não adianta. A conscientização e a cultura prevencionista é mais importante para o trabalhador. O trabalhador precisa cumprir e respeitar as normas de segurança, além de estar atento aos direitos garantidos por lei. A segurança do trabalho é uma obrigação legal, instituída por normas regulamentadoras do próprio Ministério do Trabalho e regulamentada pela CLT, onde todas as empresas, sejam públicas ou privadas, têm o dever de implementar normas de segurança e prevenir os acidentes de trabalho. Assim como os trabalhadores também têm o dever de cumprir essas normas, exigir também do empregador que essas normas sejam cumpridas. Se ele entrou na Previdência e ficou afastado pela Previdência, no seu retorno ele tem estabilidade no serviço, entendeu? Ele não pode ser demitido. É um direito também que a lei lhe assegura. Estudos realizados na área de segurança do trabalho indicam que cada real investido em segurança do trabalho economiza-se R$ 7,00 com os acidentes e doenças ocupacionais. E depois que morreu, não adianta mais. Vai corrigir para que não aconteça mais. Mas, evidentemente, a preventiva ainda é a melhor maneira e a solução de preservar a vida do trabalhador. No começo de agosto, o Jacareí recebe muitas atrações culturais no terceiro Festival Góspel. E quem traz as informações, para a gente, é o repórter Rodrigo Romero. De 10 a 15 de agosto, acontece em Jacareí a terceira edição do Festival Góspel, na Sala Ariano Suassuna, no Educa Mais, do Parque dos Sinos. Sobre isso, eu converso agora com José Roberto Gonçalves, participante do evento. Então, José Roberto, o que é esse Festival Góspel? O Festival Góspel é uma amostra de artes cristãs, onde reúne todos que vão participar. Para estar ali, tem um grupo de dança, música, teatro, todo mundo participando. Esse é o Festival Góspel. É aberto para todo o público? Quem pode participar? É aberto para todo o público. Quem pode participar é... Todo mundo pode participar, né? Enfim, as inscrições já estão encerradas, mas pode participar todo mundo, tanto faz, católico, evangélico, todo mundo pode participar. E quais são as atrações dessa terceira edição do Festival Góspel? As atrações são teatro, dança e música. E a entrada é gratuita ou paga alguma coisa? Sim, não deixa de ser gratuita. A entrada é um quilo de alimento não perecível. Enfim, todos podem estar levando, tanto como os participantes, como alguém que for para poder prestigiar o evento também, pode estar levando um quilo de alimento não perecível. E é isso aí. Obrigado pela sua entrevista. A terceira edição do Festival Góspel acontece, como eu disse, na sala Ariano Suassuna, em Jacareí, que fica na Avenida da Avelino, número 595, no Parque dos Sinos. Quem quiser mais informações, pode acessar o site www.gospelfestivalshow.com. Rodrigo Romero, para a TV Câmara Jacareí, a TV Pública da cidade. De baixo custo, prática de preparar e, para muitos, bem saborosa. No Brasil, a carne moída faz parte do cardápio de muita gente. Mas você sabia que ela deve ser preparada na presença do cliente? É o que diz um decreto estadual aprovado desde 2000 no estado de São Paulo. Segundo o decreto, a carne moída exposta em bandejas de isopor apresenta maior risco de contaminação e, por isso, o consumidor deve acompanhar o preparo. Maíra da Mata traz mais detalhes sobre a importância de se manter atento na hora das compras. Desde 1978, a comercialização de carnes só era permitida se o produto fosse fresco, ou seja, preparado na hora. Em 2000, o decreto estadual 45.248 acrescentou que açougues e supermercados não podem vender e expor carnes previamente moídas. Você não pode chegar no supermercado ou no açougue e a carne já está moída ali. Porque aí você não sabe dizer qual o tipo de carne que foi utilizado para fazer essa moagem. Então, a carne tem que ser moída na frente do consumidor. Segundo o diretor do PROCON, a comercialização de carnes previamente moídas só é permitida se tiverem o selo do frigorífico e de inspeção do Ministério da Agricultura. A gente chama de moagem industrial. Quando é feita a moagem industrial e tem o selo de inspeção do frigorífico é permitido. Mas, na dúvida, pode ligar no PROCON que a gente vai verificar. Este supermercado se adequou à medida desde que a lei foi criada no Estado de São Paulo. O cartaz informativo reforça a importância de se conscientizar sobre o consumo da carne. Todas as lojas da rede passaram para os líderes de açougue conforme foi passado para os funcionários. que o consumidor realmente ele quer a carne moída na hora. Ele gosta de ser visto levar o produto que ele está levando, a qualidade, se é moída uma, duas vezes, ele gosta de qualidade. Porque a carne moída é um produto que tem que ser saiu do balcão e tem que ser direto moída na hora, entendeu? O pessoal é muito exigente nessa parte e a vigilância cobra muito. O correto seria que todo o supermercado tivesse isso aí, mas eles não são obrigados a colocar esse tipo de informe. porém, eles estão sujeitos a penalidade se eles praticarem a irregularidade. Eu fiquei sabendo por esses dias mesmo. Agora vai procurar ficar mais atenta na hora de comprar. Na verdade, eu sempre comprei carne moída feita na hora, pelo risco de contaminação mesmo. Eu sempre pedi para moer na hora, eu sempre escolhi que tipo de carne e pedi para moer na hora. Nunca peguei aquelas que já ficam porque a gente não sabe quando foi moída. fica ali parada e não sabe se está bem conservada ou não. Roberto afirma que a contaminação da carne moída é muito rápida quando entra em contato com o ar. Por isso é importante que seja moída na hora para o consumo. Se deixar a mulher moída em contato com o ar, ela prolifera muita bactéria, tem perigo da pessoa passar mal, dar uma digestão. Então, diversas coisas que vão prejudicar a pessoa. quando ocorrer, chegar em algum comércio e tiver a carne já pré-moída, liga para o PROCON, vai lá, faz uma denúncia que a gente vai fiscalizar. Se a gente for fiscalizar e notar que realmente a carne, tem essa carne lá, o submercado, o açougue, ele vai ser autuado e vai sofrer as penalidades. E aí a multa é de acordo com o porte do comércio. Veja a seguir. Como funciona o Centro de Testagem de Jacareí que identifica, entre outras doenças, o vírus do HIV em apenas 10 minutos. O MJ volta já. Tchau.